Segunda-feira, 11 de setembro, na novela Mulheres de Areia. Estou em um momento diferente, e não há espaço para você, Raquel, afirma Vanderlei. Clarita compartilha com Arlete seu plano de esperar pelo diagnóstico da doença de Virgílio antes de terminar o relacionamento. Marcos recusa o convite de César para morar com ele. Malu revela a Carola que Joel planeja vender o restaurante e acredita que isso deixará Virgílio furioso. Raquel comunica aos pais que está grávida e ao voltar para casa inicia sua estratégia para reconquistar Marcos. Ela simula sentir-se mal e com delicadeza pede a Marcos que durma ao seu lado. Marcos a rejeita e Raquel se faz de vítima. Na frente da prefeitura, uma multidão protesta com cartazes que dizem abaixo ao prefeito e liberem a praia já. Os manifestantes começam a brigar entre si, o delegado dispara tiros para o alto e o prefeito faz um discurso. Manuela lidera um coro em apoio a Breno, e o público acaba aplaudindo. O plano de Virgílio falha mais uma vez. Sampaio, impulsivamente declara seu amor a Arlete. Malu ouve Virgílio dizer a César que finalmente comprará o restaurante de Joel, como sempre desejou. Não perca o que vem por aí na novela Mulheres de Areia. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, deixe aqui o seu like no vídeo e ative o sininho das notificações.